Maranho, no tos, subiu a bola, começa o jogo, a primeira posse de bola, é do time do Flamengo. Camisas, rubro negras, calções, pretos, meias pretas do Flamengo. Aí o Bennett, trabalha com o Elinho, evolução pro dentro, Túlio da Silva, primeira bola de 3, toca no mar, não cai, rebate do Flamengo. Aí o Fischer, Fischer já o, trabalha com o Fischer, olha o, calibrou, a primeira bola de 3, 3, 3 do jogo do Flamengo. Em cima do Bennett, a gente viu muito o Gui Deodato no jogo 1, marcando o Elinho, mas na partida de hoje ele já começou as primeiras posses, com muita pressão no Bennett. É o jogo 2 da série, Marquinhos pra dentro, convertendo os dois primeiros pontos do São Paulo. Impossível adversário do Flamengo numa hipotética final, é o Franca, que ontem ganhou de, olha aí o Retschheimer fazendo, chega no monstro, no Tijuca. No jogo 1, lá no Rio de Janeiro, o Edio faz a inversão, trabalha com o Jaú, Jaú olhou, calibrou, Jaú, 3, 3, 3, cai a bola do Flamengo, cai a bola do Jaú. 4 minutos, restando pro encerramento do primeiro período, faz o giro, se divertir. Mas vem muito bem aí, nesses playoffs, o Luke Martínez. O Sniper mexicano, é 52% de aproveitamento pra ele, olha o Malcolm Miller. Olha o Malcolm Miller, eu falei de Sniper mexicano. Playoffs, NBB, Fischer, Gui Deodato, Gui Deodato pra 3, 3, 3. Cai a bola do Gui, cai a bola do Gui, bola do Flamengo, no estouro do relógio final. No Sport TV, Miller fez a finta, Miller pra 3, toca no ar, não cai. Ali em cima, Sivert pega ela, rebote o Elinho. 3, 3, 3, Elinho, cai a bola do São Paulo, cai a bola de 3, do armador Elinho. De tanta tradição em todos os esportes. Ansaloni pra 2, Ansaloni pra 2, cai a bola do Ansaloni, 2 pontos mais, São Paulo, Ansaloni. São Paulo passa à frente, 24 a 22. Tomada do São Paulo, tirou o Betinho, bateu na carteira, trabalha com o Coelho. 3, 3, 3. Tá todo mundo com o Malquente, todo mundo passou no posto. Dois pro Flamengo e erros, então essas coisas estão se equivalendo e por isso a gente tem um jogo equilibrado. O Coelho trabalha com o Ansaloni, Ansaloni bate no peito, eu tenho a força. É um São Paulo e Flamengo na tela do Sport TV. Marquinhos, Malcolm Miller, Malcolm Miller. 3, 3, 3, Malcolm Miller. Estou ainda pra quadra, mas já já deve estar aqui, está recebendo atendimento lá. O doutor Ricardo Machado dando um talento. Vem, bola de Hatchimer, Hatchimer, bola de 3, 3, 3 do Hatch. 7 pontos no jogo. Bennett, Silverti, Silverti. Não quer, gente. 3, 3, 3. São Paulo na mesma moeda, Silverti, bola dele. Menos de 4 pro encerramento do período. Bennett, passa Silverti. Tem 5 segundos de posse de bola do São Paulo. Olho, calibro, de fora. Bennett, Bennett, cai a bola do São Paulo. Cai a bola de 3, 3, 3 para o jogo. Gustavinho está no coração, está no Sport TV. Gui, Deodato. Martínez, Martínez, faz a inversão. Vem bola do Vildoço, vai pra 3, toca no ar, não cai. O rebote do São Paulo pega. Elinho, já liga o contra-ataque, vem pra dentro o Betinho. Bandejou, caiu dois pontos mais pro time do São Paulo. O Betinho chama a torcida, a torcida vem com ele. Elinho. Marcado pelo Jaú. Vem bola de 3, 3, 3. Mão quente o São Paulo. O São Paulo passou no posto, mão calibrada. Fischer jogou no Flamengo na temporada 16, 17. Agora está de volta. Vem bola de 3. Martínez. De 5 para o encerramento do período. Fischer retoma a bola a Miller. Partiu Miller. Ele enviou o doce. Miller! Monstro! Com o Betinho. Coelho. Coelho pra 3, 3, 3. Coelho! Do jogo até aqui, 20 pontos pra ele. Quinta bola de 3 dele no jogo. A gente falava, né? Com ele, em quadra, São Paulo teria mais força ofensiva. Trabalha com Fischer. Miller olhou, calibrou pra 3. Tocou no ar, não caiu. Coelho pega a sobra. Coelho já faz a bola pro Miller. Miller olhou, calibrou. Miller! Miller! O gatilho dele! E aí? Vai ficar só nos melhores momentos? Assine o Premier e assista ao vivo ao melhor do futebol nacional. E para mais vídeos, acesse o GE. Tocou no ar, não caiu. Tocou no ar, não caiu. Tocou no ar, não caiu.